E aí pai, fala pro pessoal aí, por que que tu não dormiu aqui esses dias de noite, o que que aconteceu? O barulho de cobra Cobra? Uhum Quer dizer, o quarto novo, você disse que ia dormir aqui, não vem? Uhum Aí brigou comigo, papai você dormiu, você coloca no meu quarto, eu fui lá e coloquei você aqui Aí quando eu acordei em madrugada, o que que tava acontecendo? Tava chorando Por que? Tu ficou com medo de que? Ai, porque houve um barulho de cobra, minha prima não quis acordar Um barulho de cobra? Ih, como é que a cobra faz o barulho? Foi assim? Tu já viu cobra fazendo assim aonde? Num desenho Ih, por que tu não levantou e foi lá pro quarto da gente? Mas pai, se o urso me pega e me leva pro banheiro Que urso? Uso que tá... Ai, urso Qual urso? Ai, urso que tá... Aí Esse aqui? Uhum Mas esse urso tava lá na sala Então, mas se eu sair, você vira um pedaço e eu me leva pro banheiro? Hum E eu ia tirar pro banheiro pra quê? Pra me trancar lá dentro Aí tu acordou e fez o quê? Aí eu acordei e você tem aqui Você tá chorando Enquanto tu não veio embolsar eu peguei a minha LOL e você se brincando chorando aqui Tu pegou a LOL Eu não acredito que tu levantou e pegou a boneca Tu ficou por sentadinha Que eu achei que tu tava sentadinha aqui, ó Eu escutei, tô chorando de lá Eu falei, vixi, rapaz Vou lá ver o que é que houve Chega aqui e você tava sentada aí Com medo eu não sei de quê Mas pai, se eu vi um barulho de cobra E cobra fez isso aqui, ó Cobra faz isso? Morde aqui, pega um veneninho Pega o quê? Um veneno A cobra tem veneno, né? Tem E onde fica o veneno da cobra? Na boca E quem disse que tá na boca? Ela mesmo Por que tu sabe que tá na boca? Mas se ela passar veneno, é uma perigosa Por amor de Deus, ela come um engolho A cobra Sim, ela não gosta de tambor Tu viu onde isso? Em nenhum lugar E tu tem medo de cobra, então? Não Tem? Tem, tu tem? Eu tenho muito Eu não vou mentir Por que tu não fala pra ela, então? Eu tenho pavor de cobra Pai, eu não tenho pavor de vida Você tá certa de ter medo dela Mas aqui não tinha cobra fazendo tsss Mas pai, eu senti medo Você tava sonhando alguma coisa E fez medo de noite E você ficou com medo de dormir aqui, só Não foi, não? Mas parece que eu vi alguém Tom, tom, tom Tom, tom Ainda com o pé, filho Aí quando eu vi Aí quando eu vi Olha o negócio da bosta Tom, tom Cabelo preto Tom, tom Foi? Tom Aí tu chamou tua prima não, pai? Eu fiquei chamando ela Dormindo Dormindo Aí tu falou como? Ih, ela fez o que? Roncando Aí tu falou O jeito é chamar minha mãe O jeito é chamar meu pai Aí eu fui e vim, né? Eu fui Eu vou mostrar pro pessoal aqui Pra eles entenderem Ó Nós dormem lá, né? Ela toda noite dorme Com nós O quarto dela Era aqui Só que deu aquela Pobrinha ali E ela também nunca dormiu aqui, né? Toda vida dormiu lá com a gente Aí Ela dorme aqui com nós, né? Até juntei duas camas ali Pra caber todo mundo Eu fui lá e tirei o quarto dela daqui E mudei pra cá Porque o quarto de cá Tá livre de infiltração Limpei o quarto Esse quarto era o quarto da bagunça, né? Que toda casa tem Aí eu botei o quarto dela pra cá Ah, o quarto da bagunça não Vai ser quarto da baguncinha E aí Ela disse pra mim Com toda aquela coragem dela, né? Que ia dormir aqui Aí Toda noite Que a gente tá na sala assistindo Ela quer dormir lá no sofá Assistindo Pra eu pegar e botar na cama Aí ela falou Pai, se eu dormir Me coloca no meu quarto Aí a prima dela veio A prima dela veio E tava dormindo aqui com ela, né? Veio pra encorajar ela Pra dormir no quarto Aí a prima foi dormir Colocou ali a cama dela aqui no chão Pra dormir junto com ela, né? Botou o colchãozinho aqui e tal E aí Ela foi dormir Eu peguei e coloquei na cama Quando é madrugada com o assunto Ela tá aí os gritos chorando Dizendo que Aí Mandou tirar esse urso daqui Que ela tem medo dele pra dormir, né? Coloquei ele aqui Nesse cantinho de noite Aí na hora de dormir Que ela acordou Ela ligou pra mim Que não foi pra lá Daqui pra lá, né? Com medo do Urso E dizendo que tinha uma cobra Fazendo barulho Foi, pai? E o pessoal tem que fazer o que aí Pra essa coragem sua aí? Se inscrever no canal, né? Deixar o like Se inscrever Que essa coragem sua aí Vale quanto? Quantos inscritos? Um Um só? Sim Só um inscrito? Essa coragem sua Vale só um inscrito? Então tá bom, pessoal Um inscrito só se inscreve Então já que ela quer um, né? Mas todo dia tem que ir mais da cena E a próxima vez que tá dormindo aqui Quando agora? Um ano Daqui a um ano? Uhum E tá dormindo aonde hoje? Na minha cama? Na minha cama? Na minha costela Coragem Na minha costela Coragem E se eu vim dormir aqui, Kutu? Eu dormo Não é, minha mãe? Mas pai Só dormir Que vai ficar Aí o que ela tá falando aí Arrumando a bagunça Aí, ó Pegou as roupas De lado de guarda-roupa Nossa E trouxe pra cá Diz que vai arrumar aqui Galera Ele não quer me ajudar Agora arrumar as roupas Eu não sei arrumar roupa Hum Sabe Tu mesmo me ajudou Eu falei com você o quê? Se você tá com vontade de fazer Pai Mas se não tá Não faz Mas pai, eu quero Que alguém me ajuda Agora tu vai ter que esperar Tua mãe Que vai disponível Lá pra amanhã Pra te ajudar Deixa aí Sua bagunça aí mesmo Mas pai Eu vou dormir Tu não vai dormir aí Que tu não tem coragem Ah, mas eu vou dormir no tapete Então dorme no tapete Não Eu quero ver Tu tem coragem Não O mosquito vai nem comer Que mosquito come ninguém? A cobra vai nem comer Valeu Tchau Gente, ele não quer me ajudar Gente, ele não quer me ajudar E nem vou mesmo não Porque eu não sei Mas vai me ajudar sim Eu pego pelas orelhas Toma roupa Pega Dobrinha E bota ela bonitinha É, né? Então tá bom Tchau Valeu Gente, ele não quer me ajudar Tchau 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 Tchau